E aí, pessoal! Aqui é a Carol do Afonso Literário e hoje eu vim fazer uma indicação de uma série nada mais, nada menos que top! Sinceramente, eu não lembro de onde surgiu essa indicação. Não sei se alguém me explicou, não sei se eu achei em algum lugar. Porém, uma série que me chamou bastante atenção pelo trailer, eu acho que foi The Bold Time, que vai contar a história de três amigas, sim, super amigas, Cat, Jane e Sam, e elas trabalham numa revista super grande, assim, glamourosa, de moda, Scarlet, em Nova York, e a série, basicamente, não tem muito o que falar, é meio que o dia-a-dia delas nessa grande empresa. No caso de Jane, eu acho que ela é mais ou menos meio que a protagonista. Acho que três são protagonistas, mas eu tenho a impressão que a história é bem, bem, assim, ela é o centro, não sei por que eu tenho essa impressão, mas enfim. Ela é a redatora da revista, tá, assim, em ascensão, foi promovida, não sei o que, não sei o que, então escreve super bem. Sutton, ela é assistente de uma mulher lá. E Cat é a diretora da parte de social media da empresa. Então elas trabalham juntas há uns três, quatro anos, então de boas aí nessa empresa, curtindo a vida aí entre maravilhos e tretas. Outra personagem que tá ali, na parte principal da série, é Jacqueline, que é a chefe da revista. Então ela faz bem aquela onda, né, de Agueste Prada e chefona e todo mundo tem medo dela. Tipo isso. Eu vou falar aqui alguns motivos que eu listei pra essa série ser vista. O primeiro é que é uma série bem leve. Isso aí é pra quem tá apresentando, tipo assim, ah, eu queria uma série assim, que eu vou ficar bitboinha, tô dando uma risada, me emocionar um pouquinho, de vez em quando. Não é muito não, a pessoa não chora muito não, pelo menos eu, de boas. Outro motivo é que, apesar de todo esse glamour, de moda, de dinheiro, não sei o que, não sei o que, a gente vai encontrar muitos problemas, tipo o jeito como a gente, sabe? Alguns dilemas existenciais e coisas do tipo, delas três, porque enfim, são três jovens. É uma série super atual, que traz alguns temas que eu vou já listar pra vocês. E é isso, dilemas do dia a dia e cobranças e coisas desse tipo. Então, tirando essa parte da riqueza, que tem muito, enfim, que é Nova York, eu consigo assim, me identificar muito com os dilemas pessoais de cada uma delas. Alguns dos temas abordados são, tem muita coisa sobre o feminismo, porque essa revista é justamente uma revista votada pra mulheres, só que eles sofreram uma repaginação, e aí eles estão querendo atingir um público feminino que tem mais opinião, enfim, que se impõe, coisas desse tipo. Além disso, a gente também tem questões de racismo, porque inclusive Katia, ela é negra, então tem algum determinado ponto da série que vai por essa linha também. Dão umas alfinetadas muito sutis, mas assim, bem preciosas no patriarcado, então tem uns diálogos assim, bem bacanas. Ah, tem também essa questão de haters na internet, porque como é uma série muito atual, então elas estão lá no Snapchat, Twitter, não sei o que e tal, enfim. Então trazem algumas situações nesse estilo também. Eu não tô lembrando muito de todos os temas, porque enfim, os temas eles não são, assim, a parte principal, digamos assim, da série, mas eles dão umas pinceladas. Também tem coisas de assédio contra a mulher, principalmente, e são questões super atuais, são situações que eu acho que eles meio que pegam do que tá acontecendo e aplicam direto na série. Enfim, como eu falei, tem muito essa questão de empoderamento, de autoaceitação, de diversidade também, de todos os tipos. Tem falando também sobre orientação sexual em alguns momentos. É um mix de temas muito bacanas, e que eu acho que, pra o público que provavelmente eles têm, né, que é o público provavelmente mais jovem, eu acho que são temas importantes de serem debatidos também. Uma coisa que me chamou muita atenção também foram os personagens, porque não são personagens exatamente perfeitos, só que o que você consegue perceber ao longo da série é um crescimento. É justamente, através dos diálogos, eles conseguem ter a consciência de que eles não são perfeitos e eles, de alguma forma, podem e precisam melhorar. Então tem muita sequência da consciência, de certos temas, e aí o personagem tem mais consciência que a outra, e aí vai lá e fala, não, amiga, não é assim que faz, eu acho que você foi racista, eu acho que você foi assim, foi assado, você pode melhorar aqui. E existe sempre esse diálogo de uma forma muito bacana. Outro motivo que eu encontrei foi que realmente tem essa vibe, assim, meio diabo achiturada, que eu gosto muito daquele filme, gente, desculpa, mas enfim, eu acho que é um clássico contemporâneo, aquela... Mas tem essa presença da mulher chefona e foda, e que todo mundo tem medo, só que eles deram uma pitada muito bacana nela, porque apesar dela ter essa presença e essa coisa, com o passar do tempo a gente vai ver que, além disso, eles colocam um papel bem de mãe, assim, de todo mundo. Ela dá uns conselhos, não sei o que, apesar de ser muito, assim, durona, ela consegue ter uma consciência muito, muito bacana. Não é simplesmente, ah, eu tô sendo exigente, eu tô sendo mal aqui com você porque eu quero. Sempre tem alguma coisa que tá por trás, ou algum ensinamento que ela quer passar pra pessoa, e isso fica muito claro. Eu acho que é isso. Eu acho que era mais isso que eu queria passar. É uma série muito bacana. Os episódios têm 45 minutos, também é de boas, porque são episódios, assim, bem leves. E tá na segunda temporada, nesse momento agora. Eu acho que acaba agora no meio de agosto, se eu não me engano. Mas é isso. É uma série pra você assistir bem de boinhas, é uma série divertida, traz esses temas que são bastante pertinentes, e, inclusive, as roupas são lindíssimas. Eu não sou muito ligada nessa coisa de roupa, mas, então, é parabéns. Tá, eu sei que tinha que ser, né, porque é um negócio de moda, mas eu acho bonito. É isso. Deixa aqui embaixo se você tem outra série pra me indicar, porque essa eu já estou terminando, então eu preciso de novas séries, então se conhece alguma série mais bem nessa vibe, já me diga aqui embaixo. Se já viu, também já comenta, porque a gente já conversa sobre isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve se não for inscrito no canal, e se liga em todas as nossas redes sociais. É isso, valeu! Tchau, 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 tchau.